Eu nunca troquei supapo com alguém. Eu nunca troquei supapo com alguém. Então já deu um supapo, já deu umas brigadas. Eu já apanhei duas vezes. Tomou uns tapas. Não, eu tomei uma vez da polícia. De graça, de graça. A toa. A doa. É por isso que eu parei de beber e usar o tocha. Tô eu no meio de uma festa. Se for contar isso, meus pais estão vendo, vai ficar com vergonha. Mas tava numa festa, numa rave. Porque eu era da rave. Sei. Muito antes de pensar em ser humorista, músico. Tô eu lá na rave. Aí o pessoal, vamos tomar uma bala. Falei, vamos tomar uma bala. É nóis. Aí nós rachamos uma bala. Tomamos uma bala. E eu tô louco. Tralalá. Com esse maxilar aqui que tão travado. Isso aqui tava forte. Eu tava parecendo a gracinha no Barbosa do maxilar. Hebe Camargo, né? Que trauadíssimo. Vem com isso. Que gracinha. Nossa, eu tava achando a festa uma gracinha mesmo. Que ela falou igual a Hebe, né? Aí, tamo lá no meio da festa. A menina que tava com a gente lá. Uma turma grande. A menina que tava com a gente. Eu muito doido. Vendo as luzes doida. E tocando mesmo a música noite inteira. E eu achando tudo aquilo doido. Aí, uma amiga minha falou. Em mim não bateu. Eu pensei, como é que não bateu, doida? Ela falou, vou tomar mais metadinha. Pra garantir. Ela devia ter uma pochete. Drogada. Gosto de pochete. Anda. Anda com as putas pochete. Aí ela pega aqui, ó. E a hora que ela faz assim. Polícia. Três pessoas. Uma mulher e dois caras juntaram nela. A paisana. A paisana. Nossa. E eu, na minha loucura, pensei, vixe. Briga. Briga. Vou proteger minha amiga. Acho que vão roubar a droga dela. E as luzes piscando, sei lá. E as luzes piscando. E eu não sou exatamente um campeão de artes MMA. Eu, muito atrapalhadamente. Já doidão. Muito louco. Já deu um karate em alguém. Eu já entrei aqui. Eu falei, isso aqui, na minha amiga, ninguém faz nada. E eu lembro de escutar muito longe, assim. Cala a boca, nós somos a polícia. Mas muito longe. Escutei isso, assim. Na casa ou caralho? É. 7.1. Lá na caixa surrounding. Foi na última caixinha. Então já não dava mais tempo de brecar a mão. E eu não tinha nem certeza se eu tinha escutado. disso também, não. Sim, sim. Às vezes foi só uma voz da consciência. Quando eu me dei conta, minha mão já estava para trás, assim. E o cara fez isso. Deu uma algemada no meio da festa. E eu comecei a apanhar, bicho. O patô do lado. Eu tomava chute. E ao mesmo tempo eu pensava, gente, acho que isso aqui, não sei se faz parte da rave. Sabe? Porque eu nunca tinha ido em uma rave. Às vezes é assim que esse pessoal se diverte. Não entendendo porra nenhuma. Cara, eu demorei. Só que você tem uma certa calma na hora. Calma não, não reage. Você não reage. É lógico, está anestesiado para caralho. Está anestesiado para caralho. Os caras batendo. Ai, que maravilhoso. Ainda bem que você tem uma anestesia. Sabe? Eu quase falava, pau a ter, irmão. Entendeu? Porque eu queria entender o que estava acontecendo. E aí o cara, eles me tiraram da festa, assim. Me levaram, tipo, para um cantinho lá. O cara explicou, nossa, é uma polícia. Sua amiga estava com droga, tal. Com droga, tal. Eu falei, pô, foi mal, cara. Achei que você estava roubando a droga da menina. Ele falou, você tem droga? Eu falei, não tenho. Ele falou, você usou drogas? Eu falei, também não dá nem para eu mentir para o senhor. Entendeu? Não tem como. Eu não tenho. Eu entrei um puta Bruce Lee para brigar, caralho. Eu nunca briguei na minha vida. Eu quis bater no senhor. Que merda, né? Que merda, né? Que polícia. Eu tenho o maior respeito pela polícia, senhor. Eu adoro a polícia. Eu juro para o senhor. Eu só dei esse tapa porque eu estou doido. E aí ele pegou... E eu juro que... Cara, eu não era humorista. Eu não era humorista. Eu não era nada. Ele virou para mim e falou assim... Ele riu. Porque eu falei numa boa para ele. Eu falei, cara, eu estou muito doido. Cara, eu nem sei se isso aqui está acontecendo. Aí ele riu. Ele riu e me deu uma aliviada. É que ele percebeu também, né? Que você não estava de maldade. Eu não estava, cara. Eu estava doidão. Esse cara está louco de pedra, né? E eu lembro uma vez, eu fui... 1994. Olha quantos anos faz isso, velho. Copa do Mundo, 1994. Lembro. Tomei um chá. Um chá não. Tomei um ácido. Você tinha 17 anos. 17 anos. Tomou um ácido. Tomei um ácido. 17 anos. Que legal, hein? Jogo Brasil e Suécia. Mas por que você tomou um ácido num jogo de futebol? Um amigo meu... Não. Um amigo meu deu uma festa, que a família dele estava viajando. Ele deu uma festa. Vamos dividir um ácido. Eu falei, vamos tomar um ácido. Eu estava começando a experimentar drogas. Ele falou, tomar um ácido. E, pô, cara, eu tomei um ácido e bateu mauzão o ácido. Assim, 10 segundos depois, todos os objetos ao redor começaram a conversar comigo. E eu lembro que ficou um á um o jogo Brasil e Suécia. E dentro da minha cabeça eu pensava, não, mas se eu entrar na televisão, eu posso, às vezes, virar o jogo para o Brasil. E, cara, na minha cabeça estava... O que é aquela cena que o goleiro faz assim? Você tem que ficar muito louco. Essa cena que tem aquele goleiro da Suécia que faz assim. Ele sai correndo, né? Não, essa cena é na semifinal. Ah, não é. Não é, porque o Brasil joga duas vezes com a Suécia. Essa cena é maravilhosa, né? Foi na primeira partida que empatou. Sei. Aí eu estava muito doido. E você queria entrar na TV. Eu queria entrar na TV e tal. E eu comecei a passar mal. Falei para o meu amigo, falei, mano, o dom da casa, que também tinha tomado um ácido. Eu falei, cara, eu estou passando muito mal. E ele virou para mim e falou assim, cara, você está passando mal. Eu falei, espera aí, é isso que eu te falei, irmão. Eu falei assim, bateu mauzão o ácido em mim. Ele falou assim, cara, bateu mauzão o ácido em você. Cara, começou um diálogo que não ia para lugar nenhum. Cara, que maravilhoso. E ao mesmo tempo, eu não sabia se as coisas estavam saindo da boca dele. Tudo fora de tudo. E aí eu... É foda a doideira, né? Eu nunca tomei, cara. Eu cito duas coisas que realmente me aconteceram. Três coisas que realmente me aconteceram que foram ótimas. Que eu olhei para uma lâmpada e ela falou comigo. E eu pensei, ela deve estar me dando uma ideia. Olha a vida. Caralho. A lâmpada estava te dando uma ideia. A lâmpada estava me dando uma ideia. Essa foi a primeira. A segunda é que eu olhei um ventilador e eu imaginava que ele estava me julgando assim, tipo... Fazendo assim. Essa é a segunda. E a terceira é que ele mandou eu descansar no quarto da irmã dele. Porque eu estava passando muito mal, cara. E eu entrei no quarto da irmã dele e era uma criança a irmã dele. Estava viajando, mas era uma criança. Então o quarto estava cheio de urso de pelúcia, malandro. Nossa, velho. Foi uma convenção, mano. Todo mundo conversando. Tô a história rolando e solta. Caralho, velho. E o que eu mais me lembro é que tinha um ursinho que usava terno e gravata. Não sei se você lembra desse ursinho que usava terno e gravata. E como todos os ursinhos conversavam comigo, eu tentando falar ordem. Calma, gente. Calma, pessoal. Ao seu tempo. E aí esse ursinho de terno e gravata virava para mim e falava, você está muito louco. E do caralho, urso silvio. É uma onda ruim. É uma onda ruim. Faz esquisito. E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri